É isso mesmo, Rodrigo. O vereador Silvio Zimmermann foi selecionado para participar da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, o RAPS. E é sobre isso que ele vai conversar conosco agora. Olá, vereador. Primeiro nos explica o que faz essa rede. A Rede de Ação Política pela Sustentabilidade é uma iniciativa recente, uma iniciativa privada de empresários brasileiros, de líderes brasileiros que buscam, por meio de uma formação adequada, incentivar novas lideranças a promover o debate sobre a democracia, o fortalecimento da democracia no Brasil, o aperfeiçoamento da democracia e também o fortalecimento das instituições brasileiras. E, de forma muito breve, querem que o Brasil avance de forma certa e acreditam que a política é o caminho certo para fazer isso. Vereador, foram 102 selecionados. Como que é feita essa seleção? Anualmente o RAPS faz um edital para que as pessoas interessadas, aquelas pessoas que têm liderança, potencial de liderança, possam participar. É um edital público onde qualquer pessoa pode se inscrever e ele tem currículo, entrevistas, mais de mil pessoas se inscreveram neste ano. Eles disseram que houve uma participação recorde de inscritos e começam a selecionar pelas características apresentadas no formulário de inscrição, pela formação, pelo tipo de liderança que exerce. Depois eu passei por uma entrevista e no último dia 31 recebi a notícia que havia sido selecionado. Um dos oito selecionados no estado de Santa Catarina. E a partir de agora, vereador, qual a sua expectativa dentro dessa rede e quais os trabalhos aí a serem desenvolvidos? A expectativa é muito positiva. Primeiro porque umas pessoas de Blumenau já participaram da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. Cito aqui o prefeito Napoleão Bernardes, o vereador Bruno Cunha, o vice-prefeito Mário Delbrandes. Eles fazem parte desta grande rede nacional, de mobilização nacional e a minha expectativa é muito positiva, não só de participar desta rede, mas também de poder aprender mais, conhecer outras pessoas, outros líderes do estado e do Brasil e aprofundar os meus conhecimentos em algo que é tão latente, tão importante para o crescimento do Brasil. Certo, muito obrigada pelas informações, vereador. É contigo, Rodrigo. E aí ficou a explicação da seleção que escolheu também o nosso vereador aqui, Silvio Zimmermann, para fazer parte dessa rede. Laide Braguironi, para TVL Notícias.